Bem, parabéns. Você pode me dizer como está se sentindo agora? Estou muito feliz, mesmo com a semana louca que acontece, com a mudança do meu oponente. Mas eu estava pronto para lutar três, cinco, 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 dois, na mesma noite, e estou muito feliz com o resultado. Você pode me falar um pouco sobre como tudo isso aconteceu no seu lado? Quando você descobriu que ele estava morto? Você pensou que a luta estava fechada? Você sempre sabia que havia uma chance de um novo oponente? Você pode me dizer um pouco sobre esse processo? Você quer que eu traduz? Você pode falar e explicar para ela como foi isso tudo, como foi essa semana para você, vendo ele andar para lá e para cá? A mudança de oponente no dia da pesagem? Fala como é que você viu isso da sua maneira. Eu nunca tinha passado por isso, foi a primeira vez. É meio ruim, né? Eu tinha treinado para lutar com um cara canhoto, mais baixo e que vinha para o choque, e acabou mudando. Então, isso foi um pouco difícil. Mas, pô, treino todos os dias, os melhores atletas do mundo. Então, estou sempre bem preparado para qualquer surpresa. Definitivamente. Isso nunca aconteceu para mim antes, especialmente no dia da Weyins, no dia da Weyins, no dia da news, que eles queriam mudar o oponente. Eles já tinham alguém para mudar, especialmente porque ele é um São Paulo, e é o que eu treino para todo o campo. Mas, eu treino para o melhor lugar. No dia 1, no dia 1, no dia mundial, o American Top Team. E eu tenho o melhor treinamento, os melhores treinadores, os melhores treinadores. Então, sim. Nós tivemos que adaptar e mudar algumas coisas aqui e lá. E, sabe, estou muito feliz com o resultado. Você ficou acordado até tarde da noite pensando nisso. Você ficou acordado até tarde da noite pensando nisso. Foi uma questão de a gente conversar com você, com os treinadores e isso. criar um plano novo para a luta. Não. Foi uma coisa que aconteceu só no momento da pesagem ali, que eu fiquei um pouco estressado. Mas, depois, eu conversei com meus treinadores. Eles sabem muito bem do meu potencial. Então, eles me tranquilizaram ali. Souberam fazer um trabalho de coach comigo. Então, coach motivacional. Então, foi super tranquilo. consegui dormir bem. Acordei super bem. Cheio de energia. Disposto. E vim aqui dar esse show. Um, o único momento que eu tive foi na noite, quando eu, como eu disse, eu disse que era uma nova opção. Mas, depois disso, eu falei com meus treinadores. Eles sabiam o talento e o meu potencial. E o jeito que eu treinava. Então, depois disso, eu fui um parque. Eu sabia que eu tinha o apoio, e eu treinava para isso. Então, é isso. A luta foi diferente para você, lutando com o irmão dele? Foi um pouco diferente do que eu imaginava, porque eu esperava uma luta de choque, um pouco mais truncada. Eu andando para frente, a gente brigando para ganhar o meio do cage ali. E acabou que eu lutei com o irmão dele, que é um cara que movimenta um pouco mais, mais veloz, entendeu? Então, tudo isso foi diferente. Mas, como eu digo, parecia que meus treinadores já estavam adivinhando isso. Porque, no meu camp, eu estava fazendo os sparrings, três rounds, os caras me ajudavam de canhoto. E o último round, eu estava treinando com o Alessio Sacara, que está com luta também. ele é destro, ele ficava de canhoto para me ajudar, e depois ele ficava de destro e eu ajudava ele. Então, no final, o trabalho que a gente fez em casa foi perfeito para essa situação. Eu posso dizer que eu sempre esperava ele ser mais agressivo que o seu irmão. Criando mais, você sabe, a fight, você sabe, as mãos. Ele, definitivamente, move mais do seu irmão. mas, o jeito que eu treino, parece que é meio engraçado, porque, eu acredito que meus treinadores sabiam que algo ia acontecer. Alguma parte do meu treinamento, eu treino com pessoas que estavam fazendo as mãos e, em vez de, saltar. Então, eu tive uma preparação para essa mudança louca no final do dia. Quando você gostaria de voltar? Quando você gostaria de voltar? Ah, agora eu vou cuidar do meu pé, estou com o pé um pouco machucado, mas, eu quero voltar em breve, vou para o Brasil, porque eu tenho algumas coisas para resolver. E logo eu estou de volta, voltar a treinar, eu acho que até junho eu devo conseguir alguma luta e voltar a mirar para o Top 15. para o Brasil. eu quero passar um pouco de tempo com a minha família no Brasil, e, eu tenho alguns negócios que eu tenho que cuidar de lá. Mas, eu acredito que em junho, provavelmente, será o que eu estou procurando para estar prontos para a luta. para o Brasil. no momento, eu vou para o Brasil agora, que eu tenho que resolver algumas coisas, eu volto em abril. Então, seria um camp muito curto para eu fazer, para estar lutando em maio, entendeu? então, acho que em junho seria uma boa para eu voltar. Eu definitivamente vou assistir a luta, porque eu tenho tímidos que vão lutar no carro, mas eu não luto no carro. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que cuidar do Brasil, com a minha família, e eu tenho que ir. Mas, eu estou voltando em abril para voltar para treinar, e, como eu disse, provavelmente o junho vai estar pronto. E você falou sobre o movimento do Junior, como ele mudou um pouco mais do seu irmão, e você disse que o seu chão estava perdoando, os bairros eram muito, muito efetivos. Foi uma grande parte do plano de jogo? E foi isso que você planejou usar para o seu irmão, regardless? fazer uma estratégia pronta. Eu fui ali, hoje eu lutei o que eu sou, naturalmente, porque a gente não teve tempo de estudar a luta dele, ver o que a gente vai fazer, vamos trabalhar nisso, e ir a fundo. Então, hoje, quem vocês viram foi o pezão natural que o pessoal vê na academia todos os dias. Entendeu? então, eu não tive um plano, os chutes são chutes, são... é uma estratégia, é um forte, é um golpe forte que eu tenho. Eu sempre vou, se o cara for desce, se o cara for canhoto, baixo, alto, vou estar sempre trabalhando os chutes, que esse é o meu jogo, entendeu? Então, mas o cara que vocês viram lutar hoje é o cara que treina todos os dias lá na American Top Team. Definitivamente, nós podemos chamar uma tragédia, porque, sabe, ele apareceu no último segundo para substituir o seu irmão. Mas, o jeito que eu treino, fez-me, você sabe, poder tomar a luta e ajustar, e adotar-me a ele. Mas, os chutes de chutes são coisas que, naturalmente, eu faço, é uma das melhores técnicas que eu tenho. E, o jeito que vocês viram me lutar hoje, é quem eu sou, sabe? Então, isso me ajudou muito nessa luta. E, definitivamente, nós vimos como isso permitiu o final da luta. Você poderia dizer o quão comprometido o seu chute foi? E, quando você começou a ver ele limpar, você percebeu que o potencial da luta estava ao lado. Como você se sentiu quando você começou a ver que o chute estava entrando e ele estava recebendo e estava causando uma... uma... uma lesão? É... Ele estava desacelerando, estava aceitando a tua pressão. Como é que você se sentiu em relação a isso? É... Eu estava pressionando ele ali, colocando o chute, vi que ele estava sentindo dor. Então, no primeiro round, eu já senti que a luta poderia ter acabado ali, mas eu resolvi derrubar ele, botar ele para baixo, para cansar ele um pouco. porque, mesmo o aquado, ele é perigoso, tem as mãos pesadas, rápidas, né? Então, eu quis botar ele para baixo ali, magoar ele um pouco mais, né? No grau do empalde, amassar ele, tirar a energia dele. E, no segundo round, quando eu voltei para o corner, o Conan, o Catel falou para mim, vamos chutar ali de novo, evitar sentindo a perna. Eu falei, eu sei, vou chutar. E, quando voltou, eu estava tranquilo, e eu olhei bem para a perna dele, e eu falei, pô, mais dois chutes ali, ele não vai aguentar. E foi isso que aconteceu. Sim, definitivamente, quando eu vi os primeiros chutes entrar, eu sabia que era o caminho para terminar a perna, mas, sabe, eu estava muito paciente, sabe? O que eu vi sobre ele lutar antes, é que ele sempre espera para tirar os pincos, então, eu estava muito cuidadoso de não acontecer com mim. E, definitivamente, sim, quando eu voltei para entre o primeiro round e o segundo, você sabe, meu coach me disse para ir para trás e ir para a perna, porque esse é o final da perna, e é exatamente o jeito que acontece. Uma última pergunta, desculpe. Você pode falar sobre o compromisso para os pincos? Porque, não é como pincar os pincos só o sujeito, isso também o sujeito, então, você tem que realmente mostrar um compromisso para esses pincos, não é? geralmente, os chutes assim, que machucam o oponente, também machucam você, porque você tem que ter um comprometimento de mandar o chute com força mesmo para machucar. Então, como é que você... O chute na panturrilha é um chute que, se você não chutar da forma correta, você machuca o pé mesmo, e eu chutei ele, mas eu nem chutei com tanta força, eu não estava chutando com a força que eu tenho, porque eu já estava com o pé um pouco machucado devido ao camp, entendeu? Então, eu estou com o meu pé machucado, é uma coisa crônica, lutei kickbox muito tempo, estou lutando em bastante tempo também, então, tem dores crônicas que ficam aqui, então, essa dor, toda vez que eu luto, eu fico com dor no pé, chuto bastante, entendeu? Mas eu acho que machuca muito mais quem recebe o chute do que quem está batendo. definitivamente, é algo que você tem, você tem que saber como fazer, não é só dar um kick, você tem que entender que se você não tira bem, você vai acabar com você mais do que você do que? Mas o que eu faço, eu sou um kickboxer, então, eu tenho um crônico de doença que é sempre e eu venho do campo, porque você tem que treinar, mas eu sei como como fazer, e eu acredito 1000% que ele não vai estar caminhando amanhã. Então, é um grande caminho para um TK Owens, então, obrigado. e aí